Ainda bem, né? Ainda bem que o Barbudinho Não tem mais muito tempo aí pra Pra estar na política Já ele vai ter que parar Na verdade, cara Eu não consigo entender como a personalidade dele Quer ainda estar Ao mesmo tempo que eu não consigo entender Ao mesmo tempo Me vem um pensamento Ele tá sendo muito inteligente Porque Ele tá viajando O mundo todo Gastou não sei quantos milhões De reais Milhões mesmo, não sei se chegou a bi, né? Com essas viagens aí Que graça, né? Melhores hotéis Melhores aviões Não precisa ir no aeroporto Pra ser xingado, né? Vai sozinho ele e a sua comitiva Que a gente paga Ida e volta, gasolina, hotel Tudo, esse que é o que irrita mais a gente É que a gente paga essa mordomia toda Pra pessoa, pro cara Tirar água De um povo sofrido Com a água Que tava correndo no rio lá Ele foi lá e Tirou E esse povo sofrido Ainda assim Idolatra o cara Ainda assim Não consegue Abrir os olhos Pra ver O que está diante De seus olhos Não consegue enxergar É triste Triste pra caramba Mas Fazer o que, né? O povo tem o governo Que merece O governo que pediu Vai ter ali Um tanto de pessoas Na verdade é metade, né? Não é só um tantinho assim Que vai Participar Se tivesse como Um governo Quando é metade Tá? Essa metade assim Um governa pra tal Outro governa pra tal Tivesse como dividir, né? Mas não tem Não tem E aí o povo Que é algo que Fez o L Teria que Que mora aqui Ia ter que ir lá Pro nordeste Não tem como Fazer isso E eles não Iriam querer Ir pra lá também, né? Fez o L aqui Mas não ia querer Participar Da bagaceira Que é lá